O assunto do dia é esse juiz Luiz de Moura Correia, do Piauí, que determinou o bloqueio do acesso ao domínio WhatsApp em relação a Vivo. Como se isso adiantasse alguma coisa. Não adianta nada. É uma ignorância técnica, de novo, da mesma forma que todo juiz é um ignorante e quando quer dar uma ordem sobre a internet, eles simplesmente mostram que não entendem nada. Eu fui pesquisar o quanto ele ganha por mês. Em janeiro desse ano, 20 mil reais por mês. Em dezembro do ano passado, mais de 30 mil reais por mês. É líquido. Aí eu pergunto pra vocês logo de cara, vocês pagariam isso para um juiz limitar a sua liberdade individual? A sua liberdade de escolher qual aplicativo você quer usar em seu celular ou onde quer que seja? Eu não pagaria. E eu imagino que a maioria de vocês não pagaria. Então por que vocês pagam? Vocês pagam porque o Estado aponta uma arma na sua cabeça e obriga a pagar imposto para sustentar esses parasitas vagabundos. É apenas por isso. Então pessoal, eu canso de falar. Você não tem que defender juiz. Você não tem que defender Estado. Você não tem que defender político e lei estatal nenhuma. Porque isso tudo é ilegítimo, já que é baseado em agressão contra pessoas pacíficas. Ponto final. Aí alguém vai falar. Ah, mas é um caso de material com pornografia infantil no WhatsApp. Problema do WhatsApp. O WhatsApp tem os seus termos de uso e ele decide o que vai deixar lá na sua própria rede ou o que vai ser removido. No passado, quando eu não era anarcocapitalista, quando eu era um babaca, eu até cheguei a apoiar esse tipo de atitude. Hoje eu vejo que é completamente inútil. Não adianta você ficar removendo foto de pedofilia ou o que for, achando que isso vai acabar com pedófilos. Mas não vai. Então, é preciso encarar a questão de forma realista e não dando ordens fantasiosas, tirando a liberdade de milhões de pessoas no Brasil que usam o WhatsApp. A gente percebe que eles só atacam aquilo que é bem sucedido. Como se o WhatsApp fosse a única forma de se comunicar. As pessoas, se elas ficarem impedidas de qualquer modo de usarem o WhatsApp, elas migram para outro aplicativo. Ou elas usam o Tor para acessar ou usam algum proxy. Enfim, existem mil formas de burlar isso. Então, no final das contas, esse juiz quer apenas aparecer. Então, cabe a você decidir. Você está do lado do Estado e dos parasitas ou do mercado e da liberdade? Então, para a gente ver o que for, achando que isso vai acontecer.